22 de novembro de 2022, plenário do edifício Lúcio Costa. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à senhora Ana Maria dos Santos Rocha, professora, psicóloga e escritora. Uma iniciativa do nosso mandato e eu solicito ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Obrigada. Obrigada. Convido para compor esta mesa a senhora Leila Linhares, da Sepia Cidadania. A senhora Dani Balbi, professora, doutora em ciências da literatura e roteirista. Na realidade, eleita deputada estadual pelo PC do Berra. Joice Trindade, secretária municipal de Políticas para as Mulheres do município do Rio de Janeiro. Batista Lemos, presidente estadual do PC do Berra, partido comunista do Brasil. A senhora Lilian Berig, presidenta do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. A deputada estadual Marta Rocha, deputada pelo PDT. Na primeira fila de extensão, considerada também mesa, eu apresento a senhora Edna Calheiros, presidenta do CEDIN, Conselho das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Eu só quero comunicar que a Edna informou que está em uma reunião online também e que tem uma... Vânia? É a Vânia? Ou a Helena? Helena. A Helena Pirajibe vai representá-la. Nessa mesa de extensão, a senhora Cátia Lobo, secretária de Mulheres do MDB. Beijo, Cátia. Obrigada. Senhora Vânia Bretas, presidenta estadual da União Brasileira de Mulheres. A senhora Chuma Schumacher, da Rede. A senhora Chuma Schumacher, da Rede. Nós vamos, a partir do momento que as pessoas... A Udete Pereira já está? Já chegou? Então, comunico também, fazendo parte da primeira fila, da primeira fileira de extensão, a senhora Udete Pereira. A senhora Chuma Schumacher. E mais um homem para fazer parte dessa mesa, porque são pouquíssimos, o senhor Márcio Aia, presidente do Sindicato dos Comerciários e Comerciárias do Rio de Janeiro. Paulinho, presidente da CTB. Ah, ainda tem um Paulinho. Presidente da CTB, Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E chegou também a nossa querida Conceição Cassano, da Federação das Mulheres do Brasil. Aqui, reservado, Conceição. Então, fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL O Filho e Piranca, as margens clássicas, um povo heróico, um grado returbante E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pela casa, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pápido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Em tarde, eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, ricos, rancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela casa, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se a gente da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Essa homenagem é de reconhecimento, carinho E apreço por uma mulher forte E guerreira A nossa camarada Ana Rocha Ana construiu uma trajetória de luta Em defesa da democracia De militância aguerrida Inspirou e inspira muitos de nós Principalmente nós mulheres Aqui eu quero fazer até um recorte Nesse texto, Ana Porque você que me inspirou Aqui na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres A Ana ensinou que saúde A questão da saúde A questão da segurança das mulheres Do trabalho São questões fundamentais Que a gente tem que ter sempre como norte Na nossa luta diária Em relação à defesa das mulheres Entre 80 e 85 1980 e 1985 Já na direção do PCdoB Ana atuou no movimento de mulheres E contra a carestia Suas contribuições políticas Foram pelo Brasil afora No estado do Piauí Na Bahia No Rio Grande do Sul São Paulo E aqui No nosso querido Rio de Janeiro Ana nasceu em Picos No Piauí Mas mudou com a família Para Salvador, na Bahia Onde se formou E deu início a sua trajetória Na militância É psicóloga Pós-graduada em políticas públicas E governo Pela UFRJ E mestre em serviço social Pela UERJ Vou contar um pouco dessa história Iniciou a militância Em defesa da regulamentação Do curso e da profissão de psicólogo Sendo eleita Secretária de Cultura Do Diretório Acadêmico de Psicologia Em 1970 Foi vitoriosa nessa luta E logo após Ingressou No Partido Comunista do Brasil Integrou o movimento Em conjunto na Bahia Em defesa da democracia Contra as prisões políticas O clima de perseguição aumentou E em 1975 Cumprindo tarefa política do PCdoB Foi trabalhar na Rádio Tirana Na Albânia No programa de língua portuguesa Para o Brasil Isso aconteceu de 1975 a 1980 Voltando ao Brasil Pouco depois da anistia Em 1985 Mudou-se para São Paulo Quando consolida seu movimento Seu envolvimento Nos movimentos De defesa das mulheres Assumindo a direção nacional do PCdoB Assumindo na direção A questão da mulher Em todas as suas vertentes Editou durante seis anos A revista Presença da Mulher Da qual é fundadora Promovendo e coordenando O primeiro encontro nacional De entidades Emancipacionistas Participou da fundação Da União Brasileira de Mulheres Em Salvador Sendo eleita Sua vice-presidente Atualmente Atualmente É coordenadora Do Centro de Estudo E Pesquisa Da União Brasileira De Mulheres No Rio de Janeiro Foi presidente Do Comitê Estadual Do PCdoB Presidente do partido Liderando por 18 anos Essa direção Isso a partir de 1995 As lutas Todas as lutas Políticas e sociais Do partido Desde essa data Foram lideradas Por Ana Rocha Nossa querida Ana Rocha Em 2012 Ela elaborou O dossiê Sobre a emancipação Das mulheres Como parte Dos estudos estratégicos Do PCdoB Em 2013 Assumiu A Secretaria De Políticas Para as Mulheres Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Iniciativa Pioneira Quando propôs A Criação Das Casas Da Mulher Carioca Sobre sua gestão Foi criado O Conselho Municipal Dos Direitos Das Mulheres O CODIM Uma demanda De mais de 30 anos De luta 30 anos De luta Das Cariocas Instituiu O prêmio Nise da Silveira Que premia Em março As Cariocas Que se destacam Em defesa Das Mulheres E da Cidade Do Rio de Janeiro Quando saiu Da Secretaria Em 2016 Assumiu A assessoria De Gênero Do Sindicato Dos Comerciários Do Rio de Janeiro De seu coletivo Margaridas Impulsionando A luta Em defesa Das Comerciárias Elevando Seu nível De consciência E combate As discriminações De gênero Dentro desse sindicato Integra O Comitê Central Do PCdoB Seu Departamento Nacional De Quadros E sua Comissão Nacional De Formação Ana Como foi Mostrada aqui Em um pedaço De sua Bibliografia De sua Desculpe Biografia É uma Mulher Gigante Que sempre Podemos Contar Para atuar Nas diversas Lutas E nós Mulheres Temos que Apreciar O mérito Uma das Outras Estar na luta Ao lado De mulheres Fortes Para aprender Com elas Para colaborar Com elas Para se inspirar Nelas E apoiar E seguindo Sonhando O grande Motivo Que é a aproximação De todas as gerações Das mulheres Então Estar ao lado De Ana Rocha Durante Os meus Três mandatos Aqui dentro Dessa casa É aprender Sempre Com Ana Rocha É colaborar É me inspirar E seguir Sonhando Que um outro Mundo é possível E que nós Precisamos Dessa Ousadia De Ana Rocha Para dar Continuidade A nossa luta Viva Ana Rocha Viva As lutas Das mulheres Muito obrigado Pela presença De todas Vocês Muito bom Ana Essa é a ordem Da fala Então convido Para fazer Uma breve Saudação A nossa Querida Amiga Companheira Aqui da casa A nossa Deputada Marta Rocha Que também Muito nos Inspira Como uma Mulher De luta Em defesa De todas As mulheres Do estado Do Rio de Janeiro Bom dia Bom dia A todas E todos Eu quero Na verdade Saudar Aquela Que nos Preside Nessa Cerimônia A nossa Queridíssima Deputada Enfermeira Rejane Saudar Individualmente Todas As pessoas Que Entregam Essa mesa Que vieram Aqui Para trazer Não apenas O nosso Abraço Mas esse gesto É um gesto De reconhecimento Da importância Dessa comenda Que hoje Está sendo entregue A Ana Rocha Quero me permitir Um cumprimento fraterno Aqui Para Dani Balbi Que vai Daqui a pouco Vai estar conosco Dividindo Nessa casa As lutas E as angústias Para uma sociedade Mais justa Mais feminina E feminista E saudar Minha eterna Companheira Leila Linhares Chuma Schumacher E a minha Companheira Do PDT Maria José Que preside Na cidade Do Rio de Janeiro A ação Da mulher Trabaguista E a presença Da Zezé O abraço De todas As mulheres Trabaguistas A nossa Querida Ana Rocha Mas eu não Quero Deputada Enfermeira Rejane Falar Sobre Ana Sem falar Sobre Vossa Excelência Para dizer Que eu estou Nessa casa Há oito anos E há oito anos Eu sou presidida Pela deputada Enfermeira Rejane Na comissão Dos direitos Das mulheres E dizer A vossa excelência Que eu não tenho A menor dúvida Que outros desafios Irão ser dados Mas vossa excelência Fará falta aqui Fará falta No dia a dia Fará falta No oito de março Fará falta No outubro rosa Fará falta Nos embates E debates Que todos os dias Travamos nesta casa Sabe Dani E quero te dizer Que no universo De 70 deputados A bancada feminina Ela se destaca Pelo seu olhar Suprapartidário Para as questões Que atuam Na conquista Dos direitos Das mulheres Mas também Sabe Dani Com muito orgulho Quero te dizer Que nós nos destacamos Também pela qualidade Das nossas proposituras E pela qualidade Dos nossos embates E uma figura Fundamental Nessa luta Sem dúvida Nenhuma Foi e sempre será Deputada Enfermeira Regiane E nós vamos estar daqui Torcendo por ela Em Brasília Na certeza Que lá Terão outros Tantos desafios Tão importantes Assim E quero rapidamente Dizer Ana Que quando a gente Assiste Ao discurso Feito pela deputada Enfermeira Regiane Quando a gente Escuta com mais detalhe Não só com o coração Com a alma Mas também Com a consciência Das suas responsabilidades A gente verifica O quanto A sua figura Foi fundamental Não apenas Para o seu partido O PC do B Que se destaca Nas lutas feministas Mas a sua figura Foi importante Em todas as conquistas Do estado Do Rio de Janeiro Do Brasil Em particular Na cidade do Rio de Janeiro A sua presença Na secretaria O seu embate Para a criação Do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher O seu olhar De garantir A importância De uma profissão Como a psicologia E eu que venho Da área Da segurança pública Sei O quanto é fundamental O papel Das assistentes sociais E psicólogas No enfrentamento Da violência Contra a mulher Então deixo aqui Não só a minha alegria De estar vivenciando Esse momento Ao seu lado Mas também O abraço O abraço Das mulheres Trabalhistas Que reconhecem Em você Uma importante Aliada Para a construção De um mundo Solidário Justo Feminista E sem preconceito Então parabéns Ana Rocha Viva o PCdoB E saímos todas daqui Irmanadas com Ana E com Rejane Na certeza Que elas estão aqui Representando A mais alta comenda Que significa O abraço E o reconhecimento Do povo fluminense Obrigada Rejane Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Nesse momento Muito obrigada E parabéns Bem antes de passar a palavra Para a nossa Segunda convidada Aqui da mesa Eu queria anunciar A presença Da Cecília Ribeiro Cabral Ela é vereadora Da Câmara Municipal De Mangaratiba Obrigada Cecília A Débora Henrique Secretária da Mulher Da CTB Rio de Janeiro A Darlana Morgana Santiago Diretora do Sindicato Dos Comerciários Do Rio de Janeiro O Rodrigo Vaz Presidente Municipal Do PCdoB Rio de Janeiro Vamos aos poucos Porque é muita gente aqui Ainda tem algumas mensagens Aqui também Muito importantes Eu queria passar então A palavra Para a senhora Leila Linhares Da Cepia Cidadania Bom dia A todas e todas E particularmente A todas as companheiras Feministas Que estão aqui hoje Nessa homenagem A Ana Rocha Eu queria cumprimentar Especialmente também A deputada Marta Rocha A deputada Enfermeira Rejane A nossa nova Deputada Dani Balder E todas as outras Companheiras Que estão aqui Nessa mesa Nesse dia De homenagem A Ana Rocha Eu conheci a Ana Rocha Já há muito tempo Algumas décadas E o que eu poderia Estar destacando Além de todo Esse currículo Da Ana Que foi lido Pela deputada Da enfermeira Enfermeira Rejane Que mostra Uma trajetória Na defesa De ideais Ideais políticos Ideais de emancipação E também Na defesa Do direito Das mulheres Do feminismo Eu acho Eu acho Eu acho que Essa medalha Tiradentes Tem um símbolo Qual é o símbolo Do Tiradentes Eu fico pensando Que se Tiradentes Tivesse uma irmã Ela também estaria Com esse nome Numa medalha Uma medalha Que simboliza A luta Pela liberdade A luta Contra a opressão Eu acho Que essa tem sido A luta Das mulheres E da companheira Ana Rocha É importante A gente saber E acho Que nisso A enfermeira Rejane Deixou isso Muito claro Que além Dessa atividade Partidária Além dessa militância Político-partidária A Ana Tem uma militância Contínua Também Nos movimentos De mulheres Na União Brasileira De mulheres No dia a dia Junto ao CEDIN E a todas as organizações Onde a Ana Tem passado E tem dado A sua contribuição Como feminista Eu considero A importância Da gente Nós mulheres E particularmente Eu digo nós mulheres Embora tenha alguns homens Aqui Mas particularmente De nós mulheres Reconhecermos A contribuição Que cada uma Tem dado a essa luta Que não tem sido Uma luta fácil Que tem sido Uma luta Contra preconceitos Contra machismo Contra racismo Contra homofobia Ou seja Uma luta Que vem se desdobrando Há décadas E décadas E que por mais Que a gente tenha avançado A gente sempre Se dá conta Que essa luta Tem que continuar E eu tenho certeza Que a Ana Estará conosco Não apenas Nas batalhas De hoje Mas na batalha De amanhã Esperando Que essa Que essa nova era Por assim dizer Que possa se Anunciar Anunciar No dia 1º De janeiro Nos traga As possibilidades De avanços As possibilidades De fortalecimento Das nossas pautas E basicamente A possibilidade De podermos ter Não apenas A políticas públicas Mas de termos Especialmente Valores democráticos Valores que incorporem A luta De todos os movimentos De mulheres E particularmente A luta feminista Então eu quero Saudar a companheira Ana Rocha Por essa contribuição Que mais do que Uma companheira Através das décadas Tornou-se também Uma amiga Uma amiga De interlocução constante Sempre cobrando Da gente Mais participação E mais visibilidade Então meus parabéns Ana Que essa medalha De Tiradentes Realmente represente Esse símbolo Da liberdade E esse símbolo Da luta Das mulheres Muito obrigada Obrigada Doutora Leila Queria anunciar Ainda as presenças Do João Lourenço Xavier Diretor financeiro Do Sindicato Do Saneamento Ângela Fontes A IBAM E do CEDIN Instituto Brasileiro De Administração Municipal E do Conselho Estadual De Direitos da Mulher Assis Freitas Presidente do PCdoB De Belfort Rojo Cátila Caterine Assessora Da Secretaria De Políticas Para as Mulheres Doutor José Alves Doutor José Alves Professor da Unirri Passar a palavra então A Dani Nossa futura Deputada Estadual Aqui nessa casa Vai tomar posse Daqui a pouco Professora Doutora em Ciências Da Literatura Dani Balber Bom dia Bom dia a todas E todos Queria fazer uma Saudação especial As mulheres Que ocupam Esse plenário Mais diretamente As minhas dirigentes E camaradas Comunistas Queria saudar Essa mesa E particularmente A deputada Enfermeira Regiane Que preside Essa sessão Solene E também Minha companheira De um plenário futuro Marta Rocha Bom Nós estamos aqui Para homenagear A trajetória de vida De uma mulher Que entregou Essa vida Para a emancipação Das mulheres Mas Muito além De tudo Que é muito Que a Ana Rocha Construiu E que A Rejane Teve o trabalho De tentar Sintetizar Na apresentação Da sua biografia A Ana Rocha É uma mulher De partido É uma comunista E isso Fala Muito diretamente A todas E todos Que nos formamos E que ocupamos As trincheiras Do movimento Pela emancipação Do conjunto Do conjunto Da classe Trabalhadora E ser Uma feminista No partido Comunista Não é fácil Não é fácil Porque Em que pese Nós Sabermos Que a opressão Que nós Carregamos Sobre nós Ajuda Na verdade Fundamenta Diretamente Aquilo Contra o que nós Lutamos Que a opressão Que é a opressão Do conjunto Da classe Trabalhadora O enriquecimento De poucos Ainda é muito Difícil Dentro dos coletivos De comunistas Entender a centralidade Da luta Das mulheres Entender Que só haverá Um projeto Revolucionário E anticapitalista De fundo Que enfrente Esse fundamento Estruturante Da sociedade De classes Que é a opressão Contra as mulheres Que no limite É um dos elementos De composição Da mais-valia E a Ana Rocha Na sua trajetória Política Me ensinou E acho que a todas Que estão aqui O quão esse debate É fundamental E muito necessário E o quão ele precisa Ser travado Dentro das direções Partidárias Eu tive a felicidade De no momento Em que eu me filiei Há alguns anos Atrás Ser dirigida Pela Ana Rocha Eu tenho Uma admiração Enorme Pela Qualidade Pela justeza Pelo acerto De condução Que a Ana Rocha Tem demonstrado Não só Quando ocupou A presidência Do Partido Comunista Do Brasil Mas também Quando cumpriu O papel fundamental Nas secretarias Que promovem Os direitos Das mulheres Eu tenho Referência Nessa comunista Que carrega Em si A luta De muitas Que nos antecederam E que tombaram Para que nós Estivéssemos aqui Inclusive nós Mulheres ocupando Esse parlamento Com altivez De vida Ana Rocha É uma mulher Que carrega em si A luta De Clara Zet De Rosa Luxemburgo Que materializa Sua luta Nas conquistas De deputada Enfermeira Regiane Que presidiu Brilhantemente A comissão A comissão de promoção A comissão de promoção E defesa Dos direitos Das mulheres Ana Rocha É uma comunista Que nos ensina Nos inspira E que Demonstra Que a luta Vale a pena Ana Obrigada Por tudo Muitíssimo Obrigada Por me dizer Por me ensinar E por ensinar Toda uma geração Que a luta Vale a pena E que a revolução Tão sonhada E pintada Por nós Será feminista Emancipacionista Ou ela não virá Muito obrigada Ana Eu queria intercalar Aqui uma mensagem Da família Da Ana Rocha Querida Ana Maria Seus irmãos E irmãs E demais Familiares Nos unimos Aos setores Partidários E da sociedade Nesta justa Homenagem A sua participação Incansável Na luta Pela liberdade Das mulheres Acompanhamos Desde o tempo Da ditadura Sua Determinação Desprendimento E amor As justas Causas E sonhos De um Brasil Livre E democrático Com uma sociedade Mais justa E menos desigual Manifestamos aqui O maior orgulho E afeto Em tê-la como irmã Tia E cunhada Mais do que merecedora Dessa medalha Tiradentes Grande beijo De todos nós De sua família Anunciar também Isabel Cristina Mendes Lima Ela é advogada E diretora Do sindicato Dos bancários E da CTB Selecina Selecina Rodrigues Presidente Membro do Conselho Municipal Da Economia Solidária De Niterói E do Conselho Dos Direitos Da Mulher Alessandra Santos Presidente Da Associação Brasileira De Mulheres De Carreira Jurídica Do Rio de Janeiro Isabel Kvyatowski Vice-presidente Do Conselho De Mulher De Teresópolis Daniele Moretti Diretora de Saúde Do Fórum Intersindical Da Fiocruz Queria então Passar a palavra Para Joyce Trindade Secretária Municipal De Políticas Para as Mulheres Do Município Do Rio de Janeiro Bom dia A todas e todos Aqui presentes Que honra Estar nessa mesa Que honra Poder estar celebrando A vida e a trajetória De Ana Rocha E quero muito reforçar Que se eu cheguei Até aqui É porque foram Mulheres como vocês Que pavimentaram Esse caminho Mulheres como Ana Rocha Que de fato Construiu a Secretaria Da Mulher Desde 2013 E que ao lado De tantas outras Mulheres aqui presentes Reforçaram E disseram Que nós Não toleraremos Não toleraremos Que as nossas vidas Sejam Enfim Sucateadas Que nós Mulheres Queremos estar vivas Que nós Mulheres Queremos estar seguras Que nós Mulheres Precisamos De política pública E aqui A gente tem Uma mesa De grandes lideranças Que fizeram Toda essa caminhada Acontecer Na nossa cidade Como também No nosso estado Então quero muito Celebrar a sua vida De Ana Rocha Porque eu sempre Reforço muito Em todas as inaugurações E todos os espaços Que tão Terezinha Lameira Como Ana Rocha Fizeram essa pavimentação De estrada Como Helena Peragib Como Keitla Como tantas companheiras Aqui presentes Fizeram essa estrada Para que eu Enquanto uma jovem mulher Pudesse estar aqui Enquanto secretária De políticas Numa capital Tão fundamental Quero tanto também Reforçar aqui Parabenizar A nossa enfermeira Regiane Por estar justamente Homenageando a vida De Ana E de todas nós Aqui presentes Porque quando a gente Celebra a vida De uma mulher Feminista e combativa A gente celebra A vida de todas nós Que estamos aqui Vivas também Então parabéns Enfermeira Regiane Por toda a sua caminhada E por ter feito um trabalho E realizado um trabalho Tão fundamental Pelas mulheres fluminenses Quero parabenizar também A nossa querida deputada Marta Rocha Por ser sempre também Uma companheira trabalhista Que de fato Tem colocado A pauta das mulheres Em destaque No nosso estado também E quero muito reforçar Que precisamos Cada vez mais Ter vocês Nesses espaços Especialmente A nossa futura deputada Dani Que a gente sabe O quanto que é fundamental Nesse espaço O quanto que é histórico Também uma mulher jovem Negra Trans Ocupando Nessa mesa E fico muito honrada De estar aqui com você Ainda antes de você assumir Mas que a gente possa Aí celebrar E construir Muitas outras políticas Públicas também E tantas outras Grandes mestras Aqui do feminismo Como Chuma Como Leila Como Helena Pirajinvi Que eu coloquei também E tantas outras mais Que a gente possa caminhar A Casa da Mulher Carioca É um serviço Que a Ana Inaugurou Que eu tenho O grande privilégio De continuar Porque de fato É fundamental Quantas mulheres São salvas Na cidade do Rio de Janeiro A partir da política pública Criada em 2016 Que é a Casa da Mulher Carioca O quanto que é fundamental Um serviço Uma qualidade Dessa Que se continua E que é importante A gente ter o prêmio O Níseo da Silveira Uma premiação Que de fato Dá destaque A nome de mulheres populares A nome de mulheres Que estão na trincheira Da luta A nome de mulheres Que salvam vidas E garantem a continuidade Do feminismo E dos nossos direitos Então eu quero muito Parabenizar o dia de hoje Enfermeira Regiane Porque a gente está aqui Celebrando as nossas vidas E a continuidade da luta Que a gente possa continuar Construindo políticas públicas Qualificadas Feitas por muitas mãos Porque a gente sabe Que a luta das mulheres Ela é feita a partir Da sororidade Ela é feita a partir Da doloridade Como diz Vilma E através também De muita partilha E muito amor Porque eu acho Que o diferencial De nós mulheres É que a gente sabe Fazer política A partir do amor A partir do afeto E a gente vai continuar Nessa forma De fazer política Então parabéns Ana Parabéns a todas As mulheres comunistas Parabéns a todas As mulheres de luta Porque a gente sabe Que só a partir da luta A gente consegue Reconstruir o Brasil E estamos no momento De esperançar E agora a gente vai continuar Também a desenhar Um Brasil com a nossa cara Não só a cidade do Rio Não só o Estado Mas o Ministério da Mulher Com a cara das mulheres carioca Com a cara das mulheres fluminenses Com a cara de todas nós Aqui presentes Muito obrigada Parabéns E seguimos aqui em frente Parabéns Ana Só vou passar aqui Mais uma mensagem De uma amiga Mari Castro Mari Castro Parabéns querida Ana Reconhecimento Reconhecimento de uma vida singular Dedicada a causas de justiça De direitos humanos das mulheres E pela construção do socialismo Privilégio lhe ter como amiga E camarada Lamento que por questões de saúde Não possa estar presente Quando você receber o título Que faz jus As várias camaradas Que estarão Que lá estarão Me represento Um grande abraço Mery Castro Anunciar também Maria José Silva Do PDT Ação Mulher Trabalhista Carioca Josiane Leal Secretária Sindical Do PCdoB De Volta Redonda Glória Maria de Carvalho Conselheira do Corém RJ Rafaela Lima Pequeno Presidente da UBM De Maricá Maristela Conceição da Rocha Conselheira da Federação Das Mulheres Fluminenses Clara Araújo Convidada do Núcleo de Estudo Sobre Desigualdade de Gênero Andréa Chinou Convidora da Mulher Da OAB Rio de Janeiro Mônica Gurjão Secretária das Mulheres Do PCdoB De Maricá Bartíria Lima Costa Diretora da Confederação Nacional Da Associação de Moradores Obrigado pela presença Queria passar então a palavra Para o Batista Lemos Presidente Estadual do PCdoB Bom dia companheiras Companheiros que estão aqui presentes Para mim é um orgulho muito grande estar compondo essa mesa de tantas guerreiras Guerreiras mesmo Cada um com a sua história Então em nome aqui da nossa enfermeira Regiane Que fez três mandatos maravilhosos Serviço aí da causa do nosso povo Está deixando a casa Mas logo nós vamos estar trabalhando Para estar na Câmara Federal Representando aí As trabalhadoras e os trabalhadores O orgulho grande Está aqui para homenagear a Ana E estar com vocês também Porque eu vi aqui Todos vocês Têm história Lutadoras Guerreiras Do povo A Dani colocou muito bem Que a Ana Rocha Ela foi uma líder revolucionária Na época da ditadura Comunista E uma líder feminista Que é a emancipação da classe trabalhadora Nesse país Porque a única classe que tem condições De levar esse povo Nesse país A transformação mais profunda É dada com a emancipação das mulheres Não tem como Não tem como E a Ana compreendeu isso já há muito tempo Eu estou completando com a Ana 50 anos de Partido Comunista Nós vamos comemorar no ano que vem Estava vendo com a Ana Ela entrou em 73 Eu também Então nós vamos comemorar Não é Ana? Eu ouvindo aqui A homenagem que a Nossa deputada fez A Rejane E eu ouvia A vozinha Da Ana Mas não sabia que era a Ana E do companheiro dela Do Edson Lá de Tirana Que na ditadura A gente não tinha como Entrar em contato Com a direção central Os camaradas estavam exilados Então E aqui era uma caça mesmo Estavam querendo votar isso de novo Aqui mas nós derrotamos E elegemos Lula Mas ouvia A orientação Que vinha de lá Nunca Eu imaginava Que eu ia conhecer aquela voz Quem estava atrás Daquela rádio Porque a gente comprava Uma rádio De Três ondas Transglobe Para ouvir Para ouvir Tanto a rádio de Tirana A rádio de Pequim Que via orientação para nós Eu vi também o João Amazonas Vamos voltar para o Brasil A revolução está mais próxima Do que a gente pensa Quando eu ouvi isso Falei cacete Mas Não é fácil A luta É essa mesmo Ela tem suas voltas Ela não é uma linha reta Mas nós Como falou a companheira aqui Nós devemos esperançar Esperançar Quando eu vejo mulheres Que nem vocês A gente alimenta Nossa esperança Se vocês veem Como que é importante A luta de vocês Foi na própria vitória Do Lula A maioria Que votaram No Lula Quem foi? As mulheres As mulheres A maioria A maioria que votou No Lula Foi A massa Trabalhadora Mais empobrecida De um a dois Salários mínimos Então Vocês tem um papel Fundamental Nessa luta De transformação E emancipação Todos nós Por isso Ana Rocha Também aprendi muito Com você Você foi a responsável De trazer eu para o Rio Porque eu vim aqui Com uma tarefa Para ajudar o PCdoB aqui Como comunista E a Ana Que trabalhou para isso Desprendida Mas a Ana Continua Sempre renovando A sua Sua militância Quando eu vejo aqui A homenagem Das comerciárias Aqui para a Ana Que ela está lá Nos comerciários Trabalhando também O núcleo Para elevar O nível de consciência Das mulheres Trabalhadoras Está fazendo um trabalho De base É isso que a gente Não pode perder O exemplo da Ana É muito importante Porque ela é uma Grande dirigente E está aí Na militância Do dia a dia Como todos vocês Aqui Eu vejo aqui Marta Rocha Poxa Uma referência Muito grande Para nós Não é Dessa mulher Aqui Dani Balbi Falou aqui Falei Nossa Nós vamos estar bem Vamos ter Fazendo uma dupla Muito boa A Joyce Que eu estou conhecendo A Lilian Bereng Que está aqui na mesa Que é também Suplente Pode ocupar Também uma vaga Nessa casa Lilian Bereng Defesa da saúde E ligado A categoria da enfermagem Você vê como Foi importante O trabalho da Regiane Nesse sentido De estar renovando As lideranças de base A Leila A Leila Que eu também Fiquei conhecendo aqui Muito importante Camaradas Companheiras E companheiras Eu também Agradeço A Ana Rocha Ana Rocha Você é um grande Exemplo Para nós Um grande Exemplo De militância De dirigente E de mulher Feminista Vamos à luta Vamos avançar A transformação social Nesse país Obrigado Batista Quando você fala assim A gente A gente vê O quanto de história Que tem 50 anos É muita coisa É uma vida E a gente tem que Parabenizar muito Quem construiu Esse processo Tudo Eu não estou Me estendendo muito Para falar Em cima das falas Porque a gente tem Um horário Então vieram Informar Que se der Meio dia Em ponto O painel Vai ser desligado Tá gente Porque o presidente Vai estar lá No 18º andar Fazendo a A reunião Extraordinária De líderes Porque a pauta Da LERJ Está trancada Pelo PL Né Marta Pelo PL PL trancou A pauta Da LERJ Nós tivemos Que botar Sessão Dos vetos Então Hoje tem reunião De líderes Para discutir Os vetos Então Se der Meio dia Vai Paralisar Ali E a gente Continua Um pouquinho Mais Então Mais uma Mensagem Da Jussara Coni É isso Coni Coni Eu fui chefe De gabinete Na primeira gestão Dela Como vereadora No Rio Grande do Sul Nossa Chefe de gabinete Da primeira Gestão dela Como vereadora No Rio Grande do Sul Olha como a Ana Também Rodou O Brasil Todo Minha felicidade Imensa Com o reconhecimento Do significado De vida E de luta De nossa camarada Amada Ana Rocha Uma história De vida Dedicada A emancipação Das mulheres E ao socialismo Ana Rocha É parte Da minha vida No partido Que militamos O PCdoB É parte Também Na UBM E foi decisiva Desde que chegou Aqui em Porto Alegre Como dirigente Artífice Da campanha De 1982 Quando fui eleita Vereadora E ela foi Minha chefe De gabinete Ana É parte Importante Da minha formação E de tantas lutas Que travamos Juntas Fico muito feliz Ana Rocha Merece Reconhecimento E homenagens Por ser Exemplo Nas fileiras Por onde vem Construindo Um novo mundo De igualdade Um novo mundo De igualdade E de paz Beijo Minha amada Camarada Saudades Boas De tudo Que percorremos Juntas Beijos Da Ju Bonitinho Bem Anunciar também Muito rápido Marcos Antônio da Costa Diretor Da Sebra Sebra Paz Rio de Janeiro Ana Carolina Souza da Silva Presidente Da UBM Carioca Rosemary Rosemary de Farias Secretária-Geral De Sindicato Dos Correios Edmilson Valentim Ex-deputado Estadual Cadê o deputado? Carlos Henrique Tibiriçá Miranda Conselheiro Conselheiro Do Conselho Regional De Economia Do Rio de Janeiro Alexandre Manuel Esteves Rodrigues PCdoB De Duque de Caxias Vou passar a palavra Para a doutora Lilian Berig Presidente do Corém Rio de Janeiro Bom dia a todos Com muito prazer Rizane Queria Começar agradecendo Agradecendo muito Ao convite Parabenizando Muito Muito mesmo Essa mulher Incrível A nossa Linda Ana Rocha Dizer Em primeira instância Que Rezane Existe uma frase Que eu sempre falo Que enfermagem Rima com coragem E essa coragem Todos vocês Muitos não sabem Mas essa frase Ela veio ecoando Durante a minha vida Profissional Mas ela tem Uma pessoa Que é A deputada Enfermeira Enfermeira Rezane Que sempre Me inspirou E aí quando eu entrei Agora No PCdoB Ana E tendo a enfermagem Enquanto 82% De mulheres Mulheres Que eu digo Que enfermeira Rima com guerreira A gente Começa a observar Que existem Outras inspirações Para essa coragem Para essa coragem Que é nossa Que é Da enfermagem Que é da mulher Que é de Salvarmos vidas E eu acho que isso Ana Você traz Desde lá do início Quando Você Apesar do Ana Rocha Nós aprendemos A sermos água A desviarmos De obstáculos A rirmos Quando Nossas lágrimas Insistem em cair Mas principalmente Sermos força Força Para poder lutarmos Força Igual Vencemos O negacionismo Com sorriso Nos lábios O preconceito Não é mesmo Dani No qual eu tenho Muito orgulho De dizer Não só por ser A primeira mulher trans Mas sim Porque você Me representa Dani Balbi Você representa As mulheres Sim Você representa A voz Daqueles todos Que são oprimidos Você representa Tudo aquilo Que a gente pensou Assim como Rezane Você representa Muito Assim como Todas as mulheres Que estão aqui Mas Ana Hoje é dia De comemorar Hoje é dia De dizer que você Sem dúvida nenhuma É a precursora De tudo isso Você sim É a inspiração De cada uma De nós Você sim Merece todas As homenagens Porque se nós Existimos hoje É porque existiram Mulheres E existem mulheres Como você Que estão aqui Para dizer que Não só a enfermagem Rima com coragem Mas Ana Rocha Você rima com coragem Muito obrigada Mais uma mensagem Da deputada federal Jandira Feghali Quero parabenizar A iniciativa Da deputada estadual Enfermeira Rejane E da LERJ Ao conceder A medalha Tiradentes A Ana Rocha Muito poderia dizer Sobre a trajetória De Ana Mas sua marca Tem sido a defesa Incansável Dos direitos Das mulheres Uma feminista Que dignifica A luta Pela igualdade E honra Nosso partido O PCdoB Com seu trabalho À frente Da nossa Secretaria Estadual Da Mulher Lamento Não estar presente Por compromissos Da Federação Brasil Da Esperança Em Brasília Mas deixo aqui Meu abraço E meu agradecimento A essa guerreira Que nunca deixou De se posicionar E agir Em prol De uma sociedade Livre Do preconceito E do machismo Jandira Feghali Deputada federal Do PCdoB Vice-presidente Nacional Do partido Do cerimonial Do prefeito Eduardo Paes Excelentíssima senhora Deputada Enfermeira Rejane Vimos Parabenizá-la Por essa iniciativa De grande relevância A uma mulher Que sempre cumpriu Seu papel À frente De grandes lutas Em prol Especialmente De nós mulheres Ana Rocha Que inclusive Liderou A nossa Secretaria De Promoção Da Mulher Em 2013 Onde tivemos A honra De tê-la Mais próxima Enviamos Através Do prefeito Eduardo Paes Nossos sinceros Cumprimentos E aproveitamos A ocasião Para agradecer E informar Que por compromissos Agendados Anteriormente Ele ficará Impossibilitado Impossibilitado De comparecer Certa de sua compreensão Cláudia Batista Gomes Muito obrigado Prefeito E Cláudia Gente Eu quis Na data de hoje Quebrar um pouquinho Do cerimonial Acho que é uma das últimas Atividades Que nós vamos fazer Estamos fazendo Aqui dentro da LERJ Eu sou muito feliz Muito feliz Por estar Dando essa Essa medalha Essa maior honraria Dessa casa E assim Por três mandatos Nós fomos Influenciados Nessa luta Das mulheres Fomos Influenciados E muito Por Ana Rocha A Ana tem Esse Esse jeitinho Dela Esse jeito Devagar Esse jeito Que vai Nos orientando E a gente Acaba acertando Sabe Ana Quando a gente Quando você consegue Passar Toda essa experiência Que você tem Para nós Nós estamos vivendo E não é de hoje Momentos muito difíceis Nós estamos felizes Porque o Brasil Encontrou de volta O trajeto da democracia Mas a gente Todo dia de manhã E hoje não foi diferente A gente se depara Nas redes sociais E na televisão Com mais uma mulher Assassinada Todo santo dia Hoje foram Duas ou três Hoje foram três Quer dizer Nós precisamos Fazer essa reflexão Com muito mais Profundidade Nós precisamos Nos unir Aquela coisa De que uma Larga a mão da outra E teve momentos Que o próprio Bolsonarismo Aqui no Rio de Janeiro E no Brasil Brincou Esculhambou Com essa Nossa Premissa Mas realmente Nós não podemos Largar a mão Uma da outra Porque isso Faz parte De uma luta Muito maior De emancipação Das mulheres Em todo o país E no mundo Nós estamos vendo Uma copa do mundo Onde as pessoas Onde as mulheres Não podem se posicionar As mulheres Não podem falar As mulheres Não podem se expressar Então isso É uma luta No mundo inteiro Não é só Aqui no Rio E a Ana Ela transmite Isso Para nós Ela transmite Essa luta Que é histórica Como eu já falei Aqui Li Esse Esse currículo Da Ana Esse mini currículo Mas é uma luta Que é muito maior Que transcende A todas nós Que estamos aqui E hoje Entregar Essa medalha A Ana Rocha Significa isso Significa a gente Reconhecer esse trabalho Significa a gente Buscar Ultrapassar Tudo Tudo que foi feito Aqui dentro da casa E aí Dani Eu tenho certeza Que você Vai dar Essa continuidade Aqui Com muita competência Com muita competência Como a gente Já faz Não é Lilian Dentro da enfermagem Toda a nossa luta Que como a Lilian Falou É uma categoria Muito grande Uma categoria de mulheres E quando a gente Iniciou Talvez essa clareza Não estava Tão Tão firme Para nós Nós Encarávamos Somente Como uma Uma questão Corporativa Para o bem Mas corporativa E a gente Aqui dentro Teve essa percepção E a Ana Foi Foi muito feliz Quando a Ana Trouxe Essa Se desvendar Do nosso Das nossas Vistas De perceber Que nós lutamos Por uma categoria Que é eminentemente Feminina É a maior categoria Da área da saúde É uma categoria De mulheres E é uma categoria Que a gente Precisa abraçar Enquanto Deputadas Enquanto representantes Do povo Então Ana Eu me sinto Muito 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 honrada De sair Dessa casa Oferecendo Essa medalha Para você Muito obrigado Por você ser Quem você é E como eu falei Eu tinha mudado Porque eu queria Escutar As pessoas Também Então a gente Fez Essa extensão Da mesa Porque muita gente Pediu Para falar De você E a gente Falou Vamos quebrar O protocolo Vamos inovar Mais uma vez E vamos passar a palavra Para as mulheres Que sempre te admiraram Sempre trabalharam Com você E querem fazer Essa homenagem Para você Então vou passar a palavra Aqui para a Vânia Bretas Que ela é Presidenta Estadual Da União Brasileira De Mulheres Todas elas Já sabem Que é Que é um pedacinho Só que a gente Está abrindo o protocolo Mas é isso Está aberto Não queria chorar Bom dia a todas Eu queria cumprimentar Essa mesa Na figura da Rejane Cumprimentar Essa mesa potente E dizer aqui Cumprimentar Todas aqui Toda essa mulherada Combativa Feminista Aqui presente Os homens Também presentes Aqui na figura Do nosso presidente Partido Comunista Do Brasil Batista Mas eu não podia Deixar de aproveitar Esses dois minutinhos Para trazer uma saudação Da União Brasileira De Mulheres Do que Ana Rocha Foi uma das fundadoras Lá em 1987 Com a revista Também a revista A Presença da Mulher Eu conheci A primeira vez Que eu tive contato Com a Ana Rocha Através do artigo Da Presença da Mulher Lá em 1990 Quando eu me filiei Ao Partido Comunista Do Brasil E tive a honra De ser dirigida Pela Ana Rocha Que veio de São Paulo Para assumir aqui A presidência E nós Eu tive o prazer De conhecer E ter a Ana Rocha Como uma referência De mulher De luta Eu aprendi A caminhar Dentro Das lutas Das mulheres Através Da UBM E através Dessa direção E hoje Eu tenho orgulho De estar Na mesma Trinjeira Da Ana Rocha Nas militâncias Do partido Do qual ela Dedicou a sua vida Como foi bem Falado aqui Pela Dani Balbi A sua vida Ao Partido Comunista Do Brasil E ser mulher Comunista Nesse cenário Que a gente vive hoje Viveu anos atrás No período Da ditadura Não é fácil E a Ana Rocha Com a maestria De uma feminista Ela conseguiu Conduzir Aqui O nosso partido Eu tive essa honra De participar Desse período E através Também da Secretaria de Mulheres Aqui a primeira Secretaria de Mulheres Aqui no estado Do Rio de Janeiro No município Do Rio de Janeiro Depois o conselho Também aqui no Rio de Janeiro Quer dizer Isso foi muito importante E eu quero dizer Ana Que Eu tenho muito orgulho De estar com você Nessa trincheira E de continuar contigo Ana faz parte Da executiva Da UBM Aqui no estado Prazer Pra gente poder Militar juntas E parabéns Por essa medalha Muito mais Que merecida Passa a palavra A senhora Cátia Lobo Secretária das Mulheres Do MDB Bom dia Bom, enfermeira Rejane Em primeiro lugar Eu quero te agradecer E parabenizar Por esse ato Gente Eu tenho 44 anos De militância Partidária E de luta Com as mulheres E Ana Rocha Sempre foi um espelho Sempre A gente Não Militava No mesmo partido Mas sempre Do mesmo lado Aonde tem Uma lacuna Aonde tem Uma mulher Precisando Aonde tem Qualquer deficiência Lá estava Sempre esteve Ana Rocha Então Enfermeira Rejane Você É uma felizarda De ter A oportunidade De estar Homenageando Esta mulher Porque quando Você homenageia A Ana Rocha Com a medalha Atira Dente Que é a maior honraria Do nosso estado Você homenageia Todas nós A Chuma A Leila A Nilceia A Pirajibe A todas nós Mulheres Nos sentimos Agraciada Porque nós Temos Todas nós Temos um pedacinho De Ana Rocha Na nossa vida Na nossa militância E aí Ana Como boa Manguerência Eu não posso Deixar de dizer Para você Que é na luta Que a gente Se encontra E na luta Seguiremos juntas Muito obrigada E mais uma vez Parabéns Obrigada Cátia Passar a palavra Para a Chuma Schumacher Da Rede Querida Ana Eu não só estou aqui Porque gosto muito De você Mas sobretudo Porque te respeito Profundamente Parabéns Enfermeira Rejane Por ter reconhecido Em nome de nós De muitas de nós Mulheres Desse país A importância E a dedicação De Ana Rocha Na luta Na luta Por democracia Radical Na luta Pela vida Das mulheres Na luta Pela autonomia Dos nossos corpos Obrigada Ana Obrigada Ana Que te conheci Quando você lançou A revista Presença de mulher No sindicato Dos jornalistas Em São Paulo Foi a primeira vez Que a Liege Que é minha companheira De outros carnavais De outros tempos Apresentou a sua irmã a mim Então deixo aqui Um abraço apertado Um abraço fraterno E sobretudo Meu compromisso Que continuaremos juntas Lutando Por dias melhores Obrigada Passar por Paulo Sérgio Farias Presidente Da CTB Bom dia A todas E a todos Ana Eu queria ceder A palavra Para a nossa Tamarada Débora Não é mais Veio para trás Eu quero Em todas as palavras Agradecer muito Por tudo Que você Fez Pelo Brasil Pelo Rio de Janeiro E principalmente Pela luta E emancipationista Da classe trabalhadora Tive a honra De Entrar para as fileiras Do Partido Comunista Do Brasil E você Ser a Presidenta Do partido E muito Ter aprendido Com você Nesses poucos Anos de militância Você foi Uma fonte De inspiração Para nós Para nós Homens E para as Muitas mulheres Que você Teve ao seu lado E você Como fundadora Da CTB A gente Agradece Pela sua Contribuição As orientações Que foram Dadas Para que Essa central Estivesse Nos seus Estatutos E na sua Concepção Classista A sua História De vida Que representa A história De muitas Mulheres Parabéns Enfermeira Regiane Parabéns A Dani Que vai estar Aqui nessa Casa Na próxima Legislatura Parabéns Dessa mesa Parabéns 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 Para todo Plenário Que veio Aqui E te prestigiar E te sabe Socialista Passar a palavra Para a Elza Serra Da Federação De Mulheres Fluminense Bom dia A todas Bom dia A esse Plenário Maravilhoso Repleto De mulheres Combativas Aguerridas E profundamente Comprometidas Com a luta Das mulheres Eu quero Cumprimentar Você Enfermeira Regiane Por colocar A medalha Tiradentes Nas mãos Certas Da pessoa Certa Que representa A história Certa Da mulher Brasileira Da mulher Fluminense No estado Do Rio de Janeiro Para nós Que somos Historiadores Historiadoras Ver a medalha Tiradentes Aqui nessa casa Sendo entregue Por você A Ana Rocha Causa Um gozo E um prazer Tremendo Eu quero Destacar A trajetória De Ana Rocha Na sua capacidade De caminhar No meio Das mulheres Do povo Quando Ana Secretária Primeira Secretária Da mulher Aqui no município Do Rio de Janeiro Construiu Uma das melhores Uma das mais Esfuziantes Potentes E agregadoras Conferência Da mulher Aqui no município Ana Caminhou Na região Norte No leste Na zona oeste Em todos os lugares Onde a gente Pôde juntas Construir a conferência Municipal Ouvindo as mulheres Do povo Ouvindo as mulheres Necessitadas De políticas Que lhes inserisse Na sua capacidade De falar Então ter Ana Rocha Como companheira De luta Dentro do movimento De mulheres Muito me apraz É uma honra Ana Poder Ter te conhecido Nesses últimos 11 anos Um dos maiores Presentes Que eu Uma mulher negra Moradora Da zona oeste Construtora Da luta Das mulheres Nesse município É uma honra Poder trilhar Essa jornada Contigo E sobretudo Nessas voltas Que a vida dá Ter sido colocado Ao teu lado Dentro desse Partido Glorioso De 100 anos Que é o Partido Comunista do Brasil Salve Ana Rocha Salve o Partido Comunista Salve as mulheres Brasileiras E as mulheres Fluminenses Salve o comunismo Brasileiro Ana Que gerou você E nos entregou Você Como exemplo E fidelidade Dessa luta Tão digna E tão benigna Que é a luta Da mulher Muito obrigada Passar para Cecília Cabral Vereadora De Mangarativa Boa tarde A todas Gostaria de Cumprimentar Deputada Enfermeira Rejane E os demais Componentes Da mesa E saudando Aqui O público Eu cumprimento A amiga Helena Piragibe Dizer que Para mim É uma honra Estar aqui Ana Nesse dia Em que você É homenageada Te agradecer Principalmente Por tudo Que você Ensinou Por tudo Que você Se dedicou Por tudo Que você Abriu mão Para continuar Nessa luta Abrindo o caminho Para a gente Quero agradecer Também A deputada Marta Rocha A deputada Rui Rejane A própria Helena Piragibe Que quantas vezes Estiveram no nosso município Nos ajudando Porque eu sou A única mulher Em três mandatos Então eu falei Com a deputada Aqui Dani A gente precisa Trabalhar mais Que todo mundo Estudar mais Que todo mundo E impor Ali o que a gente Acredita E a nossa luta Porque senão A gente é engolida Então acontece Com a gente No parlamento Mas acontece Em qualquer Desses viés Que a gente sabe Que a gente precisa Trilhar Para garantir O nosso direito Para garantir As políticas públicas Então eu quero agradecer As deputadas Que sempre nos atenderam Nos ajudaram Porque se hoje Nós temos um Conselho da mulher Se nós realizamos Um conselho da mulher Nós tivemos A ajuda aqui Das amigas E fazer parte Também da UBM Com vocês Também Me fortalece Me ensina muito Então eu estou aqui Hoje para parabenizar A Ana Porque eu acho Que ela merece Essa medalha Merece todas as honrarias Que a gente puder oferecer Mas eu acho Que falar no seu nome Tornar você Já é uma referência Mas a gente poder Perpetuar Todo o seu trabalho Eu acho Que já é Assim Uma Uma Vitória Então eu quero Te parabenizar Agradecer a todos Pela oportunidade E todas as colegas Que já me ajudaram E me auxiliaram No meu município Que é tão longe Mas que a gente Está lá lutando Pelos nossos direitos Obrigada Uma boa tarde Passar para a Raíssa Nascimento Vice-presidente Da União da Juventude Socialista Representando A senhora Rafaela Elisario Bom dia Gente Primeiro eu queria Cumprimentar Todo esse plenário Em nome da nossa Deputada Estadual Enfermeira Regiane E também da nossa Futura deputada Estadual Dona Ibal Que está sentada Ali à mesa também Não podia deixar De cumprimentar A Ana Enquanto União da Juventude Socialista Porque para a gente É uma honra Enquanto mulheres jovens Ter a Ana aí Abrindo portas E deixando um legado Para nós Mulheres, meninas E para o povo brasileiro também Eu me tornei Comunista Há pouco tempo Há dez anos apenas E aprendi também A ser feminista Aprendi que eu era feminista Porque nós mulheres Nascemos feministas Aprendi que eu era feminista Também há dez anos E graças a Ana E a outras mulheres Que estão nesse plenário aqui Que me mostraram Que a luta das mulheres Vai muito além Do que a simplicidade Que nos é apresentado A luta das mulheres É uma luta Pela emancipação Do nosso corpo E pela emancipação Das nossas vidas Pela emancipação De todas as mulheres E tem uma honra De construir Esse feminismo Com a Ana Rocha Que abriu as portas Desse feminismo Que é um feminismo Que abarca todas as mulheres Mas não só as mulheres É um feminismo Que ensina para os homens Que precisam entender Que o feminismo Não é só apenas Não bater na mulher Mas é dar espaço Para essa mulher E respeitar o espaço Da mulher também Então eu estou aqui Enquanto jovem Te agradecer Ana Rocha Pelo legado Que você nos deixou E pelo aprendizado Que você tem nos dado Márcio Weyer Presidente do Sindicato Dos Comerciários Bom gente Bom dia a todos e a todas Quero saudar aqui a mesa A figura da nossa deputada Enfermeira Regiane Minha amiga Camarada A Dani Balbi também Nossa futura deputada Que vai tomar posse Logo logo E a minha também Amiga camarada Ana Rocha Que é alguém Tenho muita admiração Mas quero aqui também Aproveitar Quebrar o protocolo E passar a palavra Para a nossa Rosângela Rocha Que é a diretora De mulheres Trabalhadoras Do Sindicato Dos Comerciários Para poder dar Essa saudação final aqui Obrigada Boa tarde Excelente Muito bacana Obrigado Márcio Obrigado Enfermeira Regiane Quero agradecer A Ana Rocha Essa pessoa Maravilhosa Que está com a gente No Sindicato E que nos ensinou muito Que temos aqui O coletivo Margarida Vocês podem levantar Meninas Coletivo Margarida No qual ela faz parte E eu sou muito Muito grata A você Ana Rocha Por tudo que eu sou hoje Eu devo isso A você A você que me ensinou A ser o que eu sou hoje Porque eu era muito rebelde E hoje em dia Eu tenho Eu tenho A certeza Do que eu vou fazer As coisas Primeiro eu penso Por causa de você Ana Rocha E dizer que Tenho muito orgulho De estar andando Ao seu lado E tenho certeza Que todas Coisas do passado Do presente E do futuro Você sempre estará Junto com a gente Muito obrigado Em nome do Sindicato Em nome do coletivo Margarida Passar a palavra Para Conceição Cassano Da Confederação De Mulheres do Brasil Bom dia a todas E todos Eu gostaria de parabenizar A deputada Rejane Por essa brilhante iniciativa É muito merecedora E eu quero dizer Para todos Que essa medalha Tiradentes Ela expressa Uma luta Por independência E uma luta Emancipacionista Do nosso país E portanto Mais do que merecida Que Ana Rocha Essa mulher Que luta Pela emancipação Das mulheres Porque para que nós Tenhamos um Brasil Livre Independente E emancipado Só será possível Com a emancipação Das mulheres E ela também Na sua trajetória Política Sobe integrar E sabe integrar Essa luta Para a independência Nacional Do nosso país E para a independência Das mulheres Recentemente Vimos O papel Que nós Cumprimos Na eleição Do presidente Lula Nós mulheres Fomos decisivas E mais do que Justo e merecido Que Ana Rocha Seja graciada Por essa medalha Meus parabéns E é um orgulho Para nós Estar com você Nessa caminhada Você é a expressão Viva Dessa luta Pela emancipação Das mulheres Parabéns Rejane Parabéns Ana Rocha Parabéns Dani E passar aqui Para a última pessoa Da nossa Mesa de extensão Senhora Helena Piragibe Representando Cedi Bom dia A todas Presentes aqui Bom dia A essa mesa Aí tão Bem representada Por mulheres De grande liderança Feministas Mulheres parlamentares Gestoras E aí Rejane Eu começo Falando de você Você não podia Terminar o seu Mandato O ano do seu Mandato Melhor do que Este momento Onde a gente Está aqui Para dizer Que existem Mulheres no Rio de Janeiro Mulheres que são Representantes dignas Da emancipação De toda a sociedade Das mulheres E Democráticas Quero dizer Que esse ano Foi uma marca De muita luta E é neste ano Que a Ana Recebe Exatamente A medalha Tiradentes A Ana É muito mais Que uma Camarada De partido Ela é amiga Da gente Ela é companheira Da gente Ela é a nossa Professora A nossa Mestra E que tem a capacidade De ensinar A gente Tem a capacidade De reconhecer Quando ela Desculpe Exagera E muda Transforma E eu tenho E eu tenho muito orgulho De ser amiga Dela De ter participado Dela Da Secretaria De Política Para as Mulheres Onde eu pude Aprender muito E deixar Esse legado Que a nossa Secretária Joyce E o prefeito A Prefeitura do Rio Segue Quero dizer Da importância Da Ana Para a gente Estar nesse Conselho Fui dirigente Estou na direção Mas fui a primeira Presidente Do Cedim E as lutas Que a gente Trava No dia a dia A gente Levou para lá Sob a nossa Orientação Como Secretária Da Mulher Do Partido Dizer que aqui Também Estou muito feliz De ter Muitas aqui Conselheiras E as mulheres De Teresópolis Estarem aqui Hoje Para prestigiar Esse evento Tão importante Que é Uma homenagem A uma mulher Que lutou Contra toda A opressão Que lutou Pela Luta Cotidianamente Pela democracia E por nossa Emancipação Muito obrigada Ana Muito obrigada Rejane Muito obrigada Dani Que você agora Daqui a pouco A Lilian Estarão aqui Que a Rejane Agora vai para outro Patamar E nós queremos Contar sempre Com vocês Obrigada As nossas Feministas Leila Schuma E eu Todas as outras Aqui Porque essa Homenagem Não é só Para a Ana Rocha É para todas Nós mulheres Desse estado Desta cidade Desse país Muito obrigada Só esqueceu De falar Que a Ana Rocha Gosta de uma cervejinha De um choppinho Também Então pessoal Sempre a gente Quando faz um evento Uma homenagem Aqui dentro A gente tem Um momento cultural Então Nesse momento A gente convida A senhora Ivone Torres Para uma apresentação Da performance Poética Com poesia De Loreta Valadares Ivone É compositora É cantora É arte educadora É militante Partidária Ficou entre as três finalistas Do festival da Rádio MEC Em 2018 E foi contemplada Com o prêmio Arte e escola Pela lei Aldir Blanc Em 2020 Então nós convidamos Para fazer essa Homenagem A Ana Rocha Chegou De Loreta Valadares Quando eu me for Se eu me for Vão Vão até onde eu não fui Caminho Teiras Sem inimigo Encontrem os meios Da liberdade E vão Vão tão longe Quanto possam Limeares De um outro mundo Sem oprimidos Sem classes E quando As novas Veredas Do socialismo Forem percorridas Lembrem-se De que fui Fui até O impossível Freio Só Que me faltou O tempo Obrigado 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 Ivone Antes de passar A palavra Para o nosso momento Mais especial Aqui desse evento Eu ainda queria Anunciar a presença Da Kátia Branco Ela é vice-presidente Presidente Exercícios A CTB E do Sindicato Dos Bancários Da Ana Paula Brito Vice-presidente Do Sindicato Dos Comerciários Da Maria Aparecida Santos de Oliveira Dirigente Municipal Do PCdoB Da Elaine Chaves Presidente Estadual Do Movimento De Mulheres Do PDT Rio de Janeiro Da Lidiane De Paula Pereira Subsecretária De Mulheres Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Secretaria Especial De Políticas E Promoção Da Mulher Carlos Henrique De Oliveira Ouvidor-Geral Da OAB Rio de Janeiro Natália Trindade Secretária Da Secretaria De Mulheres Do PCdoB Carioca Obrigado Então pessoal É chegado o momento Em que o Parlamento Fluminense Tem a honra De agraciar Com a Medalha Tiradentes A maior honraria Desta Casa A professora De Psicologia Psicóloga E escritora Ana Rocha Um reconhecimento Do Parlamento Fluminense Não só Por sua Trajetória Acadêmica Social Cultural Política Mas também Pelo seu Compromisso Com o Empoderamento Feminino E o Seu trabalho Aos menos Favorecidos Com a palavra A nossa Homenageada Ana Maria Rocha Primeira medalha Então Vamos aqui Entregar a medalha Ana É um peso Muito grande Viu gente É um peso Para lá Para lá Para aí Olha aí Tira logo a foto Está pesada Nesse ombro Aqui é o Aqui é o Obrigado Depois a gente vai lá Embaixo Tirar umas fotos Embaixo Tá Então vou falar Aqui agora Aqui da Tribuna Gente é um peso Muito grande Viu Um peso Da medalha E um peso Da responsabilidade De tal Tura De tantas Palavras Bonitas E de tanta Gente querida Que está aqui Presente Bom Em primeiro lugar Eu queria agradecer A deputada Enfermeira Rejane Por essa Iniciativa Rejane Que é uma mulher Do povo De fibra Enfermeira Essa categoria Valorosa Que por ter A tarefa De cuidar Uma característica Atribuída Às mulheres É desvalorizada E oprimida Como as mulheres Salários baixos Condições precárias De trabalho Daí uma das lutas Da Rejane Sem a valorização Da categoria Do piso salarial Decente Mas o mandato Da Rejane Foi muito mais além Na defesa Dos trabalhadores Das mulheres E do estado Do Rio de Janeiro Obrigada Rejane Por esta homenagem Que sei Que é também Um reconhecimento Pela trajetória De luta Do PCdoB O partido Do socialismo Que tem como Perspectiva Acabar com Todo tipo De opressão De classe De raça E de gênero Obrigada Rejane Essa lutadora Que nos honra Aqui na Assembleia Legislativa E que hoje Está se despedindo Desse plenário Num ato político Não é Rejane E vai assumir Com certeza Uma cadeira Na Câmara Federal É isso que nós esperamos E é isso que o PCdoB Vai lutar Eu queria Saudar aqui A presença De todos As integrantes Da mesa O presidente Do PCdoB Batista Que me substituiu Na presidência Do partido E que vem Enfrentando Os enormes desafios Do PCdoB Aqui no estado Batista Que foi o articulador De criação Da CTB Líder sindical Do ABC Paulista Contemporâneo De Lula Obrigado Batista E agradecendo Batista Agradeço A presença De todos Os dirigentes E militantes Aqui Que eu estou vendo Aqui no plenário Muitos militantes E dirigentes Comunistas Obrigada A presença De todos Fico muito contente Com a presença De vocês A Marta Rocha Essa deputada Também parceira De luta Que teve De ir para a reunião De líderes A Joyce Trindade Uma secretária Da mulher Do município Essa jovem Mulher negra Da zona oeste Que aspira Essa eleita Receleita deputada Em um projeto Todo dia Agradeço Por isso E a Chuma Quando ela Trabalhava Com a Ruth Escobar Lá em São Paulo Que é uma mulher Lutadora A Ruth Escobar Que é uma referência Para a gente E a Chuma Está na sua trajetória Junta E agradeço A todas as mulheres Aqui Da feminista A Dilceia A Elza Conceição A Clarinha Araújo Minha parceira Nos estudos Sobre poder e trabalho Que está aqui também Ou seja A Thaís A nossa querida Jovem Ali Que a gente Convive diariamente Na luta feminista A Raíssa E muitas outras Mulheres Aqui Eu vi aqui Muitas mulheres Do PDT Eu convivi Muito com as mulheres Do PDT E do MDB Eu fui Do departamento Feminino do PMDB Em Porto Alegre Na época Que o partido Era clandestino A gente atuava No MDB Então São muitas Mulheres Lutadoras Que estão aqui Agradeço A presença De todas Agradeço As amigas Que estão aqui As amigas Feministas Do PCdoB Essas mulheres Maravilhosas Que estão comigo No dia a dia Da luta Helena Mara Rosário Dilcet Raimunda Irene Luciana Thaís Nath Carol Priscila Sônia E tantas outras Que eu devo ter esquecido O nome de algumas Companheiras de viagem A Leisa A Geucy A Conceição Que vieram aqui Ou seja São muitas amizades Aí gente A companheira lá De Volta Redonda Que veio aqui As companheiras De Maricá Ou seja São muitas amigas Militantes Que eu encontro Aqui nesse plenário Fico muito feliz As minhas amigas De vida também Parceira Desde o primeiro dia Que eu pisei Em Terras Cariocas Como a Virgínia A Lia A Flora A Sônia Perla A Márcia Que é a minha parceira Desde que eu cheguei aqui Também Ajudando dia ao dia E amigos mais recentes Como o Mário E muitos outros Aqui presentes O Pedro de Jesus Que está lá escondido Também Ou seja Gente Além de serem Militantes E camaradas É um Batalhão de amigos Que eu construí A Sônia Latiger Que eu estou vendo ali Que se esconde na Mastra Eu sei muitas A Sueli Eu não vou citar Porque senão Eu vou citar o plenário inteiro Mas todos se sentam Abraçados E agradecidos Com a presença aqui E por último Eu queria agradecer A minha família Que não está aqui Eu tenho uma família Espalhada No Piauí No Rio Grande do Sul O Ex-Marie está no Rio Grande do Sul Tem irmão na Bahia Em Pernambuco E tal Mas tem aqui duas figuras Gracinha e Miriam Que são minhas primas Filhas da irmã Da minha mãe E que também Não são Do partido Nem são Da minha Da minha convivência De luta Mas são solidárias E parceiras E elas tiveram Um papel Muito grande Também De apoio Na fuga Das minhas irmãs Acolheram Mesmo não sendo Partido Num momento difícil Acolheram E até eu posso contar Uma história Gracinha Muito interessante Quando eu voltei Da Albânia Ainda o partido Semiclandestino Então a gente Tinha medo De chegar no aeroporto Aqui do Rio de Janeiro Que a gente Ia fazer uma escala No Rio de Janeiro Antes para Salvador E de ser preso No aeroporto Aí eu liguei Para Gracinha e Lobão E disse Vocês podem esperar A gente no aeroporto Eles não tinham Nada a ver com política Foram lá Depois hoje O Lobão O marido dela Me conta Ana A gente foi morrendo De medo Contratamos um advogado Para ficar na espreita Porque se acontecesse Alguma coisa Então Mesmo não tendo Compromisso com a luta Eles foram esperar A gente no aeroporto Para garantir Que a gente Não ia ser preso Quando chegasse No aeroporto E Miriam Em especial Acolheu a filha De Liege Quando a gente Teve de fazer Uma fuga Elas acolheram Liege E sua filha Na clandestinidade Para que ela Não fosse presa E torturada Então São primas Amigas Irmã E solidária Na luta Muito obrigada Pela presença De vocês Bom Enfim Eu queria Dizer o seguinte Que é com alegria É com alegria Que esse prêmio aqui Vou fazer poucas considerações Viu gente Eu falo muito Mas eu escrevi Para falar pouco Eu queria dizer o seguinte A pandemia do covid Viu Viu Regiane A pandemia do covid Que tumultou a vida De todas nós Fez com que esta medalha Aprovada Há quase dois anos Fosse entregue hoje Eu digo que é um acaso Para mim Isso tem um significado Ele ocorre Essa entrega Dessa medalha Ocorre no momento Em que o povo brasileiro Parece que ela esperou Para isso Ocorre no momento Em que o povo brasileiro E os democratas De todo o mundo Comemoram a vitória de Lula Da democracia Da interrupção De um curso conservador Fascistizante Que vinha cada vez mais Assombrando a nossa gente Sobretudo as mulheres Vítimas de um conservatorismo Revoltante É portanto Com alegria Que recebo esta medalha Que também Simbolicamente Tem o nome De um herói Do povo brasileiro Tiradentes Estendo essa homenagem Ao povo brasileiro Que enfrenta a fome O desemprego E tanto luta Para sobreviver Que quer um mundo melhor Sem opressão e exploração Um mundo socialista Aliás Essa é a razão Da minha trajetória De vida e de luta Um futuro de igualdade Para homens e mulheres Um futuro socialista Por isso também A minha alegria De receber essa homenagem Neste momento De vitória da democracia Que permite A maior organização E força do povo Para lutar Por seus direitos Sem que seja perseguido Valorizo este momento Justamente Porque vivi Os anos da ditadura Onde muitos brasileiros Foram torturados Exilados Ou desaparecidos Simplesmente Pelo fato De lutarem Por um Brasil Democrático E de justiça social Minha homenagem As vítimas da ditadura Na figura De Elza Monerar Militante E dirigente Do PCdoB Presa E torturada Nos porões Da ditadura E mesmo assim Continuou na luta Por seus ideais Socialistas Elza também Simboliza A resistência Dos guerrilheiros Do Araguaia Acabou de morrer Também Uma lutadora Que é a nossa Hebe Bonifini Que foi a líder Das mães Da Praça de Maio Que lutou Até seus últimos dias Pelos filhos desaparecidos Vocês não imaginam O que é Ter um filho desaparecido Minha homenagem Também Vai para João Amazonas E Renato Rabelo Fundamentais Na minha formação Nos ideais Do socialismo Amazonas Foi fundamental Também Na minha trajetória De luta Em defesa Das mulheres E sua luta Emancipacionista Estimulou Diretamente A fundação Da revista Presença da Mulher E da União Brasileira De Mulheres Ao BM Era um defensor Intransigente Do avanço Libertário Das mulheres Não é à toa Que o PCdoB É um dos partidos Que mais elabora Teoricamente Sobre a questão Onde as mulheres Têm um protagonismo Político No partido E na sociedade Haja visto As guerrilheiras Do Araguaia Elenira Lúcia Petit Dina e outras As presidentes Estaduais Em vários estados A nossa presidenta Nacional Luciana Santos As nossas deputadas Exemplo aqui No Rio De Jandira E Rejane Agora Dani Balbo E Lilian Berig As nossas lideranças De massa Sindicalistas Do movimento De bairro Estudantis Presidente A primeira Presidente Mulher Da Uni Foi do PCdoB Está aqui Clara Araújo Foi a primeira Mulher Presidente Da União Brasileira De Mulheres Então O PCdoB Já realizou Três conferências Nacionais Para debater A luta Emancipacionista Das Mulheres Se destaca Como o partido Dos trabalhadores Das mulheres E da juventude A minha homenagem Também Vai Para os pais E mães Que sofreram Por seus filhos No período Da ditadura Hoje Vemos o sofrimento Pela perda Dos filhos Por bala Perdida E aqui Faço a semanagem A meu pai É cílio Figura Muito especial É você A minha mãe Morreu aos 45 anos E deixou Nove filhos Gente, você imagina O que é ter nove filhos Hoje as pessoas Têm um ou dois Ou nenhum Eu não tive nenhum Até as perguntas Você não teve filho Eu fui casada Engravidei na Albânia Não podia registrar lá Terminei Tendo um aborto Espontâneo E aí perdi A coragem De ter filho Gente De voltar para o Brasil De uma incerteza E tal O tempo foi passando Não tive filho Mas eu imagino Os pais Dos desaparecidos Que sofreram Naquela época E meu pai Realmente Ele foi um herói Porque ficou Sozinho Com nove filhos Não se casou De novo Criou esses filhos No bom caminho Do trabalho Todos formados Mas não é por isso Que ele foi Um especial No período Da ditadura Suas duas filhas Mais velhas Liège e Lúcia Eram militantes Comunistas Ele abriu As portas De sua casa Para reuniões Clandestinas E não só isso Abrigava Por meses Militantes Escondidos Por sua casa Passaram militantes Como Alani Cardoso Duda Collier E muitos outros Que foram desaparecidos Como não podia saber O nome das pessoas Ele dava apelido Alani Era alavanca Porque Alani Andava assim Quem conhece Alani Sabe como ele anda Outro era Zé Preguinho Outro era Branca de Neve Outro era Mariazinha Eneida e seu filho Mauro Panzera Viveram três meses Escondidos Na minha casa Sua fibra Vai além Um certo dia De 68 Abre o jornal E vê a notícia Da queda Do congresso Da UNE Em Ibiúna Quem estava lá Sua filha Liège Acompanhou Todo o processo De prisão De conversa Com generais Até o final Do processo Liège É jubilada Da universidade E vai para a clandestinidade Ficamos cinco anos Sem saber Seu paradeiro O mesmo ocorreu Com Lúcia Que no mesmo período Foi para a clandestinidade Sem endereço De nosso conhecimento Depois soubemos Que Lúcia Foi para a área Da guerrilha E teve de sair Fugida Depois de prisão Na área Segundo ela Teve de andar Hora na lama Até conseguir chegar Na rodoviária De Teresina Imaginem A dor desse pai Sem saber O paradeiro De suas filhas Por cinco anos Ele aguentou firme Em 74 De deixar de homenaciar Também Essas duas guerreiras Irmã Liège E Lúcia Lúcia Infelizmente Morreu vítima Da covid Grande perda Seu sonho Era que eu escrevesse Um livro Sobre essa epopeia Quem sabe Um dia Eu ainda escrevo Esse livro A Sônia Conheceu A Sônia Conheceu Lúcia Que era Era uma lutadora Das Exatamente A Lúcia Lúcia Era uma Chamada Lúcia De las massas Era uma mulher De massa Muito carinhosa E que foi vítima Dessa covid Que a levou Então Foi nesse embate Gente Nesse ambiente Que eu vivi em casa Que eu terminei Entrando na Universidade Federal Da Bahia E no curso De uma luta Quando eu entrei Eu fiz o vestibular Em 68 69 E entrei na universidade E nesse período A gente não podia falar nada Eu não podia dizer Nem que era irmã De Liège Lúcia Porque era presa Então ninguém falava nada Era o período Do AI-5 A repressão total Foi aí que Mesmo assim O veio da luta Me levou A liderar Uma luta Da categoria Na escola E Obrigada E fui oradora Da turma E virei secretária Geral Da associação Dos psicólogos Mas Não foi só isso Nesse período A partir dessa luta Eu entrei Em 73 No PCdoB Que foi o ano Da formatura E do meu casamento Também com um comunista Então juntou aí A fome Com a vontade de comer E nós dois Continuamos na luta Em defesa Da democracia Porque na época Houve uma onda De prisão Vários Persuários Dirigentes Foram presos E aí nós tínhamos O trabalho conjunto Na Bahia Que fazia protesto Contra as prisões E aí começamos A ser perseguidos Também Eu era professora Da Universidade Católica E ele era professor De economia E vivíamos nessa luta Mas aí o partido Mandou a gente Para a Albânia Para vocês terem uma ideia A Albânia Era o país socialista E ninguém podia saber Que a gente ia para a Albânia Se não era preso Eu fiquei sabendo Que ia para a Albânia Escrevendo na minha mão Vamos para a Albânia Porque não podia nem falar E aí nós fomos para a Albânia Mas nem a família sabia Nem os amigos sabiam A gente foi Como se fosse Fazer um curso Na França Para todo mundo Porque nós éramos Profissionais liberais E iam fazer um curso Na França Um casal Recém-casado De jovens E tal Iam seguir carreira Para os companheiros De luta Inclusive Minha irmã Lúcia Ela Quando a gente voltou E ela soube Que a gente estava na Albânia Ela chorava copiosamente Porque ela pensava Que a gente tinha desbundado Era uma expressão Usada na época Quando a gente Abandonava a luta Então para os companheiros De luta A gente tinha abandonado A luta E ia fazer um curso Na França Porque a gente Não podia dizer Então Na verdade Nem a família Nem os companheiros De luta Sabiam que a gente Estava na Albânia A gente escrevia Carta Da Itália Vinha uma carta Da Itália Chegava lá Como dizia Chico Buarque Aqui na terra Está jogando futebol O tempo está azul E ninguém entendia nada Só que a minha irmã Resolveu ir para o exterior E a gente não estava lá A confusão ficou solta E a gente embrumando Mudava de país A carta Quando minha irmã Ia para aquele país Não achava A gente mudava o endereço De carta Mas a gente estava Na Albânia mesmo Bom Enfim Essa foi uma passagem Marcante na minha vida Por isso que eu estou falando tanto Dissemos que iam fazer Esse curso E teve essa situação toda A gente E para ir para a Albânia A gente Foi uma maratona A gente encontrou Os dirigentes Clandestinamente Não sabia nem quem era João Amazonas Pedro Pomar Arroio A gente viu aquelas três figuras Mas não sabia quem era Nem o nome Só quando chegou em Paris Que encontrou o Arruda No metrô de Paris Naquela noite escura No metrô de Paris É que a gente foi saber Quem a gente tinha encontrado Bom Recebemos um passaporte Com outro nome Para ir para a Albânia Então Passamos pela Argentina Por Paris Até chegar a Albânia Com outro nome E outro passaporte Bom Então Essa foi uma hipopéia Que é bom Falar inclusive Para a juventude Porque Hoje a gente está tudo assim Parece que não aconteceu nada No Brasil Inclusive Em um jogo A gente está aqui Na Copa do Mundo Na Copa de 70 Eu me lembro Que a gente saía da faculdade E ia para um bar em Salvador Chamado Bar Brasa Onde a gente ia beber e festejar E sempre tinha uma menina Que ficava lá de cara amarrada Aí eu disse Gente, o que é que essa menina Vem aqui no meio da festa Com a cara amarrada Isso em pleno 1970 Aí eu fui saber Que a irmã dela Estava presa e torturada Então em 70 Com aquelas comemorações da festa A tortura corria solto Nos porões da ditadura Então Eram situações Então Essa história da Albânia É um negócio estranho E eu vivi Cinco anos nessa terra E pensava assim Eu estou aqui Mas vou chegar no Brasil Não vou poder falar de nada Que eu vivi Que coisa estranha Não posso falar É proibido Mas o que eu queria aqui Dizendo Que voltamos ao Brasil Em 80 Depois da anistia Mas só depois de 85 Para você ver O que eu quero ressaltar aqui Com a legalização do PCdoB E a democratização do país É que podemos falar abertamente Da estadia naquele país socialista Muitas histórias para contar Mas eu queria aqui dizer Que E aqui meu papel foi para onde Eu queria dizer o seguinte Que com essa questão da anistia Que nós voltamos para o Brasil em 80 Eu recebi Recebi Da Rádio Tirana Um atestado Que eu tinha trabalhado lá Cinco anos Como jornalista e locutora Então vocês vejam Eu fui para lá Ninguém podia saber Que eu estava lá Clandestina Com a democracia Eu recebi Da Albânia Um atestado Que eu tinha trabalhado lá E recebi do Ministério do Trabalho Do Brasil O atestado De jornalista Então eu queria terminar Dizendo o seguinte Dizendo o seguinte Que Nesse momento Importante Que eu estou recebendo Essa medalha Nós temos Que comemorar Justamente A democracia Porque ela É que faz Com que a gente Não viva Essa perseguição De ser perseguido Só pelo fato De lutar Por um Brasil melhor E é nela Que nós não teremos Mais Desaparecidos Políticos E vamos lutar Para que não haja Morte Dos nossos filhos Na periferia Que hoje morrem Por bala perdida Então eu só queria dizer Concluir, Regiane Eu fiz essa história Porque eu acho Que a gente tem De reviver Que nós não queremos Essa ditadura nunca mais Nós queremos democracia E queremos o direito De viver em paz Livres para lutar E livre para construir O Brasil Que precisamos E queremos Um país Desenvolvido Democrático E um dia Socialista De igualdade social Gente Esse é o sentido Dessa luta Obrigada, Regiane Um abraço Ana Lerge Quer te homenagear Por toda essa história Que você resumiu Aqui para a gente Mas que é a sua história De vida E que Nos motiva Cada vez mais Essa é uma homenagem Dar alerje A você Oh que linda Linda como a democracia E a primavera Eu quero passar a palavra Então para a Luciana Boa tarde Boa tarde a todos Todas Sou Luciana Targino Coordenadora da Comissão de Defesa Das Mulheres Bravamente presidida Pela deputada Enfermeira Regiane Ana Nós entendemos E sabemos Que o dia é seu Mas a gente Não poderia deixar De homenagear Quem carrega O timão Desta comissão Meninas A vida é feita De ciclos E hoje A gente está Encerrando mais um ciclo Um ciclo Bravamente presidido Pela nossa presidenta Estamos todas Muito emocionadas Estamos felizes E estamos aqui Para agradecer A você Que tão bravamente Conduziu As mulheres E homens Da sua equipe Mesmo com rigor Mesmo na hora Do puxão de orelha Você ensinou a gente A ser um pouquinho melhor Então em nome de todas nós E da nossa chefe De gabinete A gente diz O nosso muito obrigado Carregaremos com certeza A marca Da deputada Enfermeira Regiane Nos nossos corações Obrigado Obrigado Mas hoje é o dia Da Ana Rocha Obrigada pessoal Muito obrigado Pela homenagem Também não tinha Conhecimento Mas é isso A gente A gente trabalha Porque a gente aprende Uma com as outras E isso que é importante Então Ana Assim Pegou de surpresa Também Mas eu queria dizer Que Essa sessão solene É talvez A última E eu me sinto Muito Mas muito Agradecida Por ter oferecido Essa medalha Tem uns dois anos Como a Ana falou Teve Problema de covid Teve problemas Políticos Também Teve Eleição Eleição Teve eleição Mas o momento Que a gente tinha Que entregar É esse Lá em cima Eu sempre falo assim Lá em cima É que sabe Então quando você Falou ali O momento Era para ser esse Era para ser esse Um momento democrático Um momento De Que a gente está feliz Por ter lutado E o momento Que essa casa Aqui está Rendendo Essa homenagem A você Então Muito obrigado Por você ser Quem você é Muito obrigado Pela tua História De vida Que nem eu sabia De estudo De como que você Passou Vários momentos Aqui clandestinos No país E isso aqui Para a gente Foi mais Uma Uma aula Não é professora Uma aula De história Uma aula De luta Das mulheres E uma aula Para a gente Se inspirar Na figura Que é a Ana Rocha Aqui no estado Do Rio de Janeiro Então eu gostaria De agradecer A presença De todos Que estiveram Nessa solenidade Que contribuíram Para ela Para que ela Acontecesse Principalmente Ao presidente Da casa O deputado André Siciliano Que a gente Chama aqui dentro De presidente Democrático Por ter Conduzido Aqui a Alerje Com tanta Firmeza E com tanto Carinho E com tanta Humanização Agradecer A TV Alerje Que ficou Aqui até agora Aqui ela Estava passando A reunião De líderes E agora Já é o horário De iniciação Do plenário O pessoal Da comunicação Social Da informática Do cerimonial Da gráfica Os assessores Enfim Todos Vocês Que estiveram Aqui No último evento Da deputada Enfermeira Rejane Mas o último evento Que eu tenho Muito orgulho De finalizar Aqui dentro da casa Então declaro Encerrada Essa sessão E convido A todos Para um pequeno Buffet Buffet Oferecido Pelo presidente André Ciliano Obrigada Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto